Olha, e depois do apoio dos clubes, das ligas, que fazem parte do pleito da Federação de Futebol do Piauí, da AGAP, Associação de Garantia ao Atleta Profissional do Piauí, a arbitragem do Piauí também apoia a reeleição de Robert Brau Carcará. Na tela. Tendo o apoio dos clubes e ligas filiados à Federação de Futebol do Piauí, a atual gestão da FFP, sob o comando de Robert Brau Carcará, recebeu essa semana o apoio também da CEAF, Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol, através do ex-árbitro e hoje presidente da entidade, José Steiffel. Dos 29 votos, Robert Brau já conta com 27. Detalhe, apenas a chapa de Brau, denominada O Trabalho Continua, está concorrendo à eleição da FFP. O pleito ocorrerá amanhã pela manhã, na sede da Federação de Futebol do Piauí. O apoio não só do sindicato do Zá, presidido pelo presidente Moisés Souza Santos, bem como eu que presido a Comissão de Arbitragem e a Escola de Arbitragem de Futebol, apoiamos o presidente Brau, na virtude do trabalho que ele tem feito à frente da Federação, substituindo ao presidente Cesarinho, e tem nos apoiado bastante para que a nossa arbitragem cresça bastante. Então é isso, o nosso apoio e desejamos que ele tenha sucesso nessa nova gestão que está por vir. O presidente Brau tem acesso ao presidente Adinaldo e a todos que acompanham a diretoria da CBF. Então por isso ratifico, nós ratificamos o nosso apoio ao presidente Brau nessa nova gestão, nessa nova caminhada à frente da Federação de Futebol do Piauí.